Vitor, nos últimos 30 dias foram muitos acontecimentos históricos nos Estados Unidos, certo? A tentativa de assassinato de um candidato presidencial, a saída da corrida eleitoral de outro candidato presidencial, o payroll abaixo do esperado e uma expectativa de corte de juros americanos. Qual a sua leitura em relação a isso no mercado de ações americano? Carol, a nossa visão é de que fundamentalmente muito pouco ou nada mudou. E de fato, com esse aumento da volatilidade, a gente acredita que abre ótimas oportunidades de compra. Muito interessante isso, Vitor. Quero entrar no detalhe, porque o mercado entrou em alvoroço, muita gente ligando, perguntando o que está acontecendo. Vamos explicar isso para os nossos ouvintes. Começa agora o Offshore Connection. Sejam muito bem-vindos ao Offshore Connection. Mais um episódio falando sobre diversificação global e trouxe para esse tema muito interessante, estamos agora em início de agosto para falar sobre o mercado de ações globais, principalmente americano. Trouxe aqui Vitor Mello, estrategista de ações globais do BTG Pactual. Seja muito bem-vindo, Vitor. Tudo bem, Carol. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Muito bom ter você aqui. Quis trazer porque é um assunto, um tema que todo mundo está falando aí. Vamos falar sobre o mercado e acalmar os nossos investidores. Então, vamos começar falando sobre a expectativa de corte de juros americanos e como isso, qual a sua leitura, como isso impactou no mercado de ações globais. O que tem a ver uma coisa com a outra? Explica para os nossos ouvintes esse impacto, por favor. Não, legal, Carol. Acho que esse é, de fato, o começo da tua fala ali. Ele qualitativamente explica muito bem esses meus últimos 30 dias. Acho que talvez durante o ano inteiro a gente fez mais de 150 reuniões com cliente, mas nos últimos 30 dias, acho que uma parte bem relevante foi nesses últimos 30 dias. E, obviamente, é justamente por isso. Você tem grandes movimentos no mercado, você tem grandes acontecimentos, acontecimentos de fato históricos, bastante importantes. E, obviamente, é um momento bastante importante para a gente conversar com os nossos clientes. Falando especificamente dessa tua primeira pergunta e de corte de juros, acho que é vital para a gente entender o investimento, o que custa, de fato, esse investimento. E quando a gente tem uma taxa de juros mais alta, a atratividade ou o custo de oportunidade para outras classes de ativo, ela piora. Uma vez que você tem uma piora do custo de oportunidade, eventualmente você também piora o investimento para outras classes de ativos que não seja renda fixa per se. Obviamente, quando a gente está falando aqui agora no momento do ciclo americano, um momento de corte de taxa de juros, um momento de olhada ou que talvez o FED esteja já num movimento que ele tem se sentido um pouco mais confortável, para começar a falar, eventualmente, talvez as sinalizações ainda não tenham sido tão claras quanto o mercado espera, mas para começar a sinalizar, eventualmente no Jackson Hole pode ser que venha uma sinalização um pouco mais forte, corte de taxa de juros. Acho que tem um outro ponto que é bastante relevante para quem investe em equity, é o seguinte, equity, renda variável em geral, responde muito menos a juros de curto prazo, que são de fato o Fed Funds Rate, ou aqui no Brasil, por exemplo, o nosso Selic, mas responde muito mais a juros de longo prazo. Sem dúvida nenhuma, quando a gente fala de corte de taxa de juros no curto prazo, isso deve ter também um impacto na curva como um todo. No fim do dia, no frigir dos ovos, acho que o mais importante para o investidor ele ter em mente é que, obviamente, grandes movimentos na curva de juros, eles têm um impacto muito importante em termos de fundamento de ações americanas. Em 2021, ficou muito claro essa ligação, principalmente naqueles ativos chamados de long duration. Os ativos que têm uma duration um pouco mais longa, quanto maior a taxa de juros, ou quanto menor a taxa de juros, mais esses ativos se valorizam, quanto maior, mais eles desvalorizam também. Mas para pequenos movimentos, esse impacto em termos fundamentais, ele deveria ser pequeno. Se a gente está falando de dois cortes, ou três cortes, ou um corte, na parte curta da curva, e isso deve, obviamente, em alguma medida, ter um ripple effect aqui para o restante da curva, você deveria ter algum efeito em equities, mas marginal, muito marginal. Então, hoje, da maneira que o nosso time macroeconômico faz a leitura, a gente tinha dois cortes, a gente começou o ano com quatro cortes, fomos para dois e hoje temos três. Para equity, ele acaba sendo muito marginal esse efeito. Ótimo. Isso é importante, porque tem... E aí, o que chama atenção, vou puxar aqui uma coisa que a gente sempre fala, renda fixa está com custo de oportunidade muito bom lá fora, mas ações também. Sim. Há alguns bons meses. Isso é um acontecimento que chama atenção para o investidor, principalmente para quem não investe lá fora, é muito bom, uma oportunidade muito boa. O que explica? Qual é a sua leitura para isso? É, eu acho que esse, de fato, é um ponto bastante pertinente. Acho que tem, talvez, algumas coisas que expliquem, pelo menos nesse curto prazo aqui, talvez. Eu acho que, talvez, o que mais ajude a explicar esse movimento de equity muito forte, tanto em 2023 quanto no começo de 2024, e eu acho que 2023 talvez seja até mais pertinente essa explicação, é uma tendência secular muito forte, que a gente acha que, de fato, ainda tem muito a entregar, a gente está só no começo, que é a tendência de inteligência artificial. Quando a gente olha para a performance do S&P em 2023, que foi próxima de 25%, entre 24% e 26%, de fato foi uma performance muito concentrada em alguns ativos, dada a temática de inteligência artificial, e também uma concentração do índice nesses ativos. Em 2023, a gente também teve uma subida muito forte de juros. Esse juros mais alto não teve esse impacto que a gente comentava aqui na pergunta anterior, justamente por uma tendência secular mais forte. Eu acho que tem um ponto que eu bato muito nessa tecla, e a gente conversa bastante ali no bastidor sobre isso, você já sabe disso, está careca de saber disso, mas que equity não é só ligada à taxa de juros. Eu acho que, talvez, nos últimos anos, a gente tenha ficado um pouco mal acostumado com isso, mas, historicamente, equity tem uma correlação muito grande com a atividade econômica. Então, se você tem uma atividade econômica forte, ativos de risco, renda variável, equity deveria performar muito bem, e é um pouco do que a gente tem visto no cenário americano. Acho que foge um pouco aqui do meu escopo discutir atividade econômica americana, a gente tem visto uma atividade, de fato, ainda forte, a gente tem sido costumeiramente mais otimista do que o mercado, nosso time macroeconômico em termos de crescimento dos Estados Unidos, e, obviamente, a gente pega essa análise do nosso time macroeconômico, e quando a gente coloca nos nossos modelos de renda variável, a gente também vê uma performance muito boa para os ativos de renda variável, por isso que, por exemplo, em março, quando a gente mudou a nossa precificação para o S&P para o final do ano, a gente saiu naquele momento de algo como 4.840 pontos e foi para 5.400, o mercado estava próximo de 4.960 pontos. E hoje eu acho que falar em 4.960 pontos para o S&P para o fim de 2024 chamaria negativamente a atenção quão longe estaria esse estimativo, mas quando a gente toma como proxy essa atividade econômica mais forte que o nosso time macroeconômico produziu, enfim, relatórios e etc., em análises, fica claro que eu acho que talvez aqui a gente estivesse um pouco mais próximo do que de fato deve ser a realidade ao fim de 2024. É impressionante, né? Até colocando isso que você falou em retorno, o S&P hoje está em torno de 13%, né? Exato, exatamente, Carol. Um retorno bastante saudável em 2024. É impressionante como a atividade econômica dos Estados Unidos continua pungente e... Exato, exato. Pujante, outperformando outras regiões do mundo de maneira de fato muito forte quando a gente, obviamente, a gente está falando aqui de renda variável, então se a gente olhasse para outros pares econômicos também, até emergentes, a gente tem outros pares emergentes também com uma atividade econômica forte, só que o jogo, ele sempre é um jogo de surpresa, né? Ele nunca é um jogo do que de fato está no número no começo do ano. Para exemplificar aqui, acho que não é a nossa ponta, mas para exemplificar, a China esperava-se um crescimento de 5% no começo do ano. Se cresce 4,8, 4,7, a surpresa é negativa, apesar do número bruto ele ser maior no final do ano. Nos Estados Unidos, o dado do FMI no começo do ano era um crescimento de 1%. A gente fala hoje, a estimativa do nosso time macro é de perto de 2,5% no ano. O FMI já reviu positivamente esse estimativo. Então, a surpresa positiva, ela produz também essa reprecificação positiva dos ativos. Então, vocês estão positivos para a bolsa americana. Estamos, estamos. A gente, estruturalmente, a gente acha que os Estados Unidos têm alguns diferenciais bastante importantes em relação a tanto países desenvolvidos quanto países emergentes. Acho que em relação a países emergentes, você tem uma governança melhor e a gente consegue ver isso de maneira muito clara. A gente está falando de outros países desenvolvidos, a atividade econômica mais forte chama bastante atenção. Olhando o índice como um todo, apesar de achar que o índice hoje é bem precificado, a gente, desde o começo do ano, a gente tem batido bastante na tecla de alguns setores específicos. Sendo eles o setor financeiro, o setor de saúde e o setor de tecnologia da informação. Esses são hoje os nossos setores preferidos dentro do índice americano. E estruturalmente é um índice que a gente é bastante otimista. Interessante isso. Quero voltar nesse ponto aí dos setores de alocação. Mas deixa eu te perguntar antes sobre corrida presidencial americana. O que que... Que impacto, né? Como é que isso interfere também na Bolsa americana? Falamos como a atividade econômica interfere, juros. E agora, qual é o impacto? Por que que é importante o investidor olhar e ver tanta gente falando sobre corrida presidencial americana para a Bolsa americana? É, sem dúvida, né, Carol? Acho que tem talvez duas mensagens aqui que elas sejam as principais que eu vou tentar passar na minha resposta. E aí eu vou começar do final e depois eu tento explicar um pouquinho. A primeira delas é que, obviamente, tem um impacto, mas a gente não deve exacerbar esses impactos, né? Exagerar demais, achar que ou o mundo está resolvido ou o mundo vai acabar com o outro vencedor de uma corrida eleitoral. Como vem acontecendo um pouco, né? É, exato. É, vem acontecendo um pouco. Principalmente falando de um país tão bem institucionalmente, bem estabelecido, como é o caso dos Estados Unidos. Obviamente que, em termos, talvez, geopolíticos, em termos de costumes, uma corrida eleitoral, ela não é só focada no espectro econômico. Você tem outras decisões da vida das pessoas que são extremamente importantes. Então, quanto ou mais do que o aspecto econômico. Mas aí eu vou me restringir a nossa discussão aqui. A precificação de ativos, a análise, a tentar fazer o trabalho que a gente sempre vai errar de tentar acertar se é um bom momento ou não para a compra de alguns ativos. Olhando por esse ponto de vista, acho muito importante não exagerar as análises, nem para o lado, nem para o outro. E aí o segundo ponto que eu acho que é muito importante de ser feito aqui é que sempre em corridas eleitorais, quando a gente olha historicamente, você tem o aumento da volatilidade da Bolsa, principalmente de quatro a cinco meses antes da data das eleições. As eleições, elas aconteceram em novembro. Nós estamos agora em agosto. perto de cerca de três meses, três meses e meio, antes das eleições. A gente já tem visto um aumento da volatilidade por N questões. Você citou no começo, né? A gente tem... Tiveram eventos, de fato, e aí é que é... Sem exagerar no uso da palavra, foram eventos históricos. A última vez que a gente teve um candidato americano, um presidente ou ex-presidente, sofrendo uma tentativa de assassinato foi em 1981, com o Ronald Reagan. No domingo seguinte a esse, a gente teve o atual presidente desistindo da corrida eleitoral, e era algo que não acontecia desde 1968, com o Lyndon Johnson. Então, todos esses eventos, eles geram um aumento de volatilidade, ainda aliados a um CPI antes da tentativa de assassinato do Trump, que veio mais baixo do que o mercado esperava. Um payroll, que também veio um pouco mais fraco do que o mercado esperava, mas sem grandes mudanças estruturais. Pelo menos na nossa visão do nosso time macroeconômico. Algo também, o BOJ subindo juros. E aí, causando o unwind aqui do carry trade, do IEM. Tudo isso, ele gera um aumento de volatilidade, mas sem dúvida nenhuma, isso não deve ser exagerado de uma maneira tão brusca. E, quando possível, taticamente aproveitar esses momentos de oportunidade para comprar ativos ou até para ajustar um pouco o tamanho das posições, Carol. E aí, até pegando esse gancho que você está falando, teve uma rotação setorial nesse último mês. Exato, ótimo ponto. No último episódio, o Santute com o João, eles contextualizaram sobre o mercado macro, o que aconteceu. E o Santute falou sobre essa rotação setorial. Queria entrar um pouco mais no detalhe com você sobre essa rotação setorial. E aí, dentro disso, você já falou alguns setores que estão, são o nosso... Carro-chefe. Que a gente carro-chefe das nossas alocações aqui, que a gente indica para os nossos investidores. Conta para a gente aqui. Fala mais em detalhe sobre isso, por favor, que é importante. Claro, claro. Sim, a gente teve essa rotação setorial. Acho que foi até uma surpresa. Acho que não é nenhum exagero, até menos essa palavra. O CPI, ele saiu no dia 11 de julho, numa quinta-feira de manhã. E no dia que saiu o CPI, foi um CPI mais fraco do que o mercado esperava. Então, a expectativa que eu tive naquele momento, e nos nossos colos matinais, é que eu falei isso abertamente, eu achei que os ativos, principalmente ativos de long duration, esses de tecnologia, eles fossem performar muito bem naquele dia. Foi exatamente o contrário do que aconteceu. foram small caps, ativos bastante ligados à atividade econômica, mas que também, de alguma maneira, são ligados à taxa de juros. Basicamente, um CPI mais fraco. A leitura que o mercado fez naquele momento, e olhando em retrospectiva, é muito fácil de identificar isso, mas a leitura que o mercado fez é, poxa, a gente ainda está com uma atividade forte, a gente vai ter queda de juros mais rápido do que esperava. Você até teve uma reprecificação do mercado em termos de taxa de juros. Antes do CPI, o mercado esperava um corte e meio esse ano. Depois do CPI, começou a esperar dois e meio, três cortes. E small caps começou a performar muito bem em detrimento dessas grandes ações de tecnologia, em detrimento do S&P 500, ou, eventualmente, até do Nasdaq. Na quinta e na sexta, esse movimento foi muito forte. No sábado, a gente teve a tentativa de assassinar tal Trump. E aí, com essa tentativa de assassinar tal Trump, as chances nos mercados preditivos, que nada mais é do que mercado de aposta, que o Trump ganhasse, ela aumentou muito. Esses dois fatores somados, eles ajudam muito o índice de small caps. E por quê? Perto de 30% do índice ainda não apresenta lucratividade. E perto de 30% do índice de small caps, ele é ligado à taxa de juros variável. Então, dado essa... As dívidas são ligadas a um juros variável. Então, dado esse percentual do índice ligado, não tendo lucratividade ligada à taxa de juros variáveis, você ter uma queda de juros é muito relevante para o índice. Você aumenta na veia, tanto operacionalmente, quanto a precificação dos ativos. Além disso, small caps é um bolso que é muito mais ligado à atividade econômica interna. E com o Trump ganhando força, a leitura que o mercado fez era que, poxa, essas empresas vão se valorizar, elas vão conseguir fazer mais negócios internamente nos Estados Unidos, o Trump vai colocar tarifas altas para a importação, então, obviamente, essas empresas vão performar melhor. Basicamente, nos 3, 4, 5 dias úteis seguintes, o índice de small caps, que tinha uma performance zerada no ano, ele chegou a subir 13%. Enquanto o Nasdaq e o S&P, que estavam com perto altas de 18%, 19% para o S&P, e o Nasdaq, 23%, 24%, chegaram a cair perto de 8%, 9% em 4, 5 dias. A gente continuou gostando mais das empresas das mega caps, justamente por não ver tanto essa mudança de fundamento, que a gente já falou um pouco aqui nesse podcast. No dia seguinte, na verdade, no fim de semana seguinte, no domingo seguinte, o Biden saiu da corrida eleitoral, dois ou três dias depois anunciou que a Kamala seria a substituta. E aí, na verdade, esse timeline aqui eu não lembro, não lembro se foi um dia depois ou o tempo depois, mas algum período depois ele anunciou que a Kamala seria a substituta. Naquele momento, o impacto não foi tão grande em termos nem do mercado de aposta, mas também não das pesquisas. Mas hoje, talvez com o tempo já tendo passado, com a performance da Kamala em arrecadações e etc., a Kamala tem ganhado muito momentum, ela tem ganhado bastante força. Então, acho que essa dinâmica aqui é bastante importante para essa questão de rotação. E aí, recentemente, a gente teve um payroll que foi abaixo do que o mercado estava esperando. O mercado esperava uma criação de 175 mil vagas, foram 114 mil vagas criadas. Também nenhum absurdo. Números aqui, a gente ainda não consegue fazer essa leitura, mas o nosso time macro tem falado bastante sobre números sujos por causa do furacão do Burial. Então, tem algumas questões aqui a serem analisadas. Mas foi uma criação de vaga mais forte, por exemplo, do que foi em abril. E aí, naquele momento, naquela sexta-feira também, o mercado já começou a ter um impacto um pouco mais forte, uma queda um pouco mais forte, com uma precificação maior de um cenário de hard landing. No fim de semana, você teve esse ano wide do Yen, do carry trade, que foi um movimento bastante forte, bastante acentuado, que se espalhou também pelo mercado americano, com uma precificação mais forte também de um hard landing. E aí, o índice de small caps, que há 30 dias atrás tinha subido quase 13%, chegou a zerar, porque hard landing é um cenário muito ruim para small caps. As mega caps, elas caíram também, porque hard landing também é muito ruim para equity, apesar de que eventuais cortes de juros, atividade econômica para baixo é ruim para ativos de renda variável. Na segunda-feira, a gente conversou bastante internamente, a gente até entendeu que aquele momento era um momento de compra, era um buying opportunity. A gente escreveu relatório sobre, internamente os nossos times também operacionalizaram nesse sentido. E com o passar dos dias foi ficando mais claro que, de fato, talvez o mercado estivesse exagerando um pouco nesse cenário de hard landing. Chegaram a precificar seis cortes de juros, falar de reunião emergencial do FED, então a gente achava que talvez esse cenário estivesse um pouco exagerado. Prospectivamente, Carol, a gente ainda continua gostando do que a gente gostava antes de todo esse turbilhão. É o que eu comentei aqui, talvez essa seja a principal mensagem do podcast. Apesar da volatilidade mais alta, os fundamentos mudaram muito pouco ou quase nada. A gente continua com a mesma expectativa de corte de juros. Perdão, com um corte a mais, a gente continua com a mesma expectativa de target price para S&P, de 5,400. A gente continua com uma expectativa de corte de juros com aumento para equities marginal. Os fundamentos mudaram um pouco. A temporada de resultados, que já está quase no final, mais de 91% das empresas já divulgaram, veio super saudável. A barra era bastante alta e as empresas atingiram essa barra. Então, o fundamento mudou muito pouco. E aí é por isso que a gente acha que tem sido uma oportunidade de compra e os setores que a gente gosta são os mesmos do começo do ano. Não tem por que fazer essa mudança agora. A narrativa não mudou e permanecemos aí com a nossa posição. Lembra os nossos investidores. Quais são essas posições, por favor? Claro. Eu acho até que, em termos de narrativa, eu acho que isso é um ótimo ponto esse que você trouxe. Porque, em termos de narrativa, o mercado varia muito o tempo inteiro. Ele vai do hard landing para o soft landing com o número de payroll um pouco abaixo. Ele vai do hard landing para o soft landing com o número um pouco acima. Ou então, vai para o cenário de gold locks também muito rapidamente. Eu acho que as narrativas mudam muito. Mas quando você olha, de fato, os números, o que impacta, eu acho que a mudança tem sido muito pequena, muito marginal. Obviamente, tem. Os negócios, eles acontecem. Os negócios, às vezes, alguns dão certo, alguns dão errado. Mas, para a reprecificação, principalmente de uma maneira tão forte quanto foi, o VIX, ele teve um spike muito grande recentemente também. Então, para uma reprecificação tão forte, talvez a gente ache que não era razão para tal. Em termos de posições setoriais, hoje o que a gente mais gosta é tecnologia, por causa das tendências seculares relacionadas à inteligência artificial. O setor financeiro, que ainda tem um spread para o S&P em termos de valuation nos níveis mais altos dos últimos 10 anos. Enquanto o seu ROE, ele está no nível mais alto do que foi a média histórica dos últimos 5 anos. E o setor de healthcare, por três motivos principais. Dois demográficos. O primeiro é um aumento da classe média a nível global. O segundo é um envelhecimento da população a nível global. E o terceiro fator é uma ligação também com inteligência artificial. A gente acha que esse é um setor que deve ser um setor que surfe um aumento da produtividade muito grande também, por ser um setor sempre muito visado. Então, em termos gerais, fundamento. A gente vê muito pouco, não tem uma mudança. A gente continua muito positivo para o S&P estruturalmente. A curto prazo, a gente acha que ele está bem precificado, mas com setores que ainda apresentam ótimas oportunidades. Esses três setores são tecnologia, financeiro e saúde. Perfeito. Temas muito interessantes. Foi muito bom terminar. Acho que ótima dica e direcionamento para você, investidor, que está interessado no mercado de ações americanos. Estamos aqui com o nosso especialista. Muito bom terminar com essa grande dica de alocação e cautela também. É importante falar. Cautela, paciência e ficar bem posicionado e atento também às informações. Sim, sem dúvida, Carol. Exatamente isso. Muito obrigada. Foi ótimo. É sempre um prazer estar aqui com você, Vitor. Obrigada por ter trazido tantas informações para a gente. Obrigado. Obrigado a você, Carol, pelo convite. Já te falei. Sempre que quiser, estou à disposição. Chamarei outras vezes. Muitos acontecimentos históricos. Muitos, muitos. Exatamente isso. Tinha muita coisa para a gente falar. Sim, mercado de ações americanos é sempre muito interessante. A gente explorar mais detalhes com um podcast específico, exclusivo. Sem dúvida. Muito obrigada. Obrigado a você, Carol. E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Espero vocês no próximo episódio. Chegamos ao final de mais uma edição do Offshore Connection. Esperamos que você tenha gostado e que as informações compartilhadas tenham sido úteis para expandir o seu conhecimento sobre diversificação global. Mas se você ainda tiver alguma dúvida ou se quiser compartilhar sua opinião sobre o episódio, deixe um comentário abaixo. Nós estamos sempre à disposição para conversar e ajudá-lo da melhor forma possível. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum episódio do Offshore Connection Diversificação Global. Nos vemos em breve. Tchau. 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 Obrigado.